19 horas, bola no centro do gramado, tudo pronto pra começar o espetáculo. Ainda não, agora parece que vai ou não vai. Já imaginou se todo mundo tivesse que parar o que faz às 19 horas? Com rádio é assim, nessa Copa, um terço dos jogos acontece às 19 horas. A flexibilização do horário da Voz do Brasil foi aprovada no Senado, e agora precisa ser aprovada na Câmara. Acesse avozqueuquerouvir.com.br, participe do abaixo-assinado e peça para os deputados votarem já. Obrigado.